Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Ponto Alguemes. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse daqui que é o canal mais falido de toda a internet. E as minhas redes sociais estão bem aí na tela. E vocês podem me seguir é claro pelos links na descrição, eu vou agradecer e ficar feliz demais, tá? Então seguitinho na segunda-feira, dia de vídeo genericasso, descartável, vocês estão ligados nisso, né? Então, hoje aqui eu trago pra vocês Saga Majin Buu vs Saga Torneio do Poder. Faremos aqui então um 4x4, já que esse mod tem muita barra de HP, mas ele está bem equilibrado e gostosinho de fazer esse tipo de vídeo, tá? Não se esquece, é claro, de deixar aqui o seu like, o like é muito importante, então deixa um likezinho, isso ajuda pra caramba. E se for novo, é claro, faça o favor de se inscrever aqui no canal, a gente já bateu um milhão, então ajude essa família maravilhosa a crescer cada vez mais. Hashtag YouTube manda minha placa. Vamos lá então. Majin Vegeta, eu só tô passando esse vídeo, cara, porque eu queria colocar o Majin Vegeta na thumb. E galera, eu falei no vídeo de análise que meu emulador tava mal configurado, por isso que o gráfico do jogo tava meio bugado, mas na verdade não, galera. Pra falar a verdade, na verdade não. Essa ISO é que parece que tá bugada aqui pra mim, porque eu testei ela em outro emulador e tá bugado o gráfico do mesmo jeito. E quando eu testo a versão original do Tenkaichi 3, não dá nenhum bug. Então, eu não faço ideia do que que tá acontecendo aqui, então já queria deixar isso aí avisado pra vocês, tá? É, vamos pegar então aqui o Ultimate Gohan, dar aquela peladinha com o Ultimate Gohan. Cadê o Ultimate Gohan, o Ultimate Gohan era pra tá por aqui... Era pra ele tá aqui, ó. Aqui no meio da saga Majin Buu, mas eu não tô vendo aqui o Ultimate Gohan, Ultimate Gohan. Agora temos então aqui um 4x4, Saga Majin Buu versus Saga do Torneio do Poder, tá? Aqui o Ultimate Gohan. Só que essa aqui é do Dragon Ball Super, né? Então vamos trocar ele. Vamos colocar... Coloca, pega mais alguém da saga Majin Buu e é isso aí, mano. Esse Gohan Ultimate é da saga Super, né? É... Vou pegar então aqui... Vamos pegar o Piccolo, saga... Da saga Cell, né? Tá, mano, pega o Kaioshin então aí, ó. O Supremo Kaioshin. Pega o Kaioshin aí, meu amigo. Que time maravilhoso esse meu. 4x4. Pega então, Keflinha na forma base, porque eu tô desumilde. Mentira, vou colocar Keflinha transformada. Cês acham mesmo? Beleza, então. Vamos colocar aqui o Topo, o Hakai Shin. Beleza, depois dessa enrolação suprema, estamos aqui então... Para fazer o Famigerado Saga Majin Buu vs. Torneio do Poder. Vamos lá. Tá vendo? Nossa, que bom, mano. É a voz do Rikun. Galera, é... É essa ISO aqui que tá bugada mesmo, tá? Já tentei consertar no emulador. Mas o emulador tá de boa. O que tá ruim aqui mesmo, bugado é essa ISO. Tá igual a versão antiga do Tenkaichi 4, então... A versão antiga do Tenkaichi 4, quando eu fazia isso aqui no emulador, ela desbugava. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu fazia isso aqui e isso aqui. E acho que só, né? Deixa eu ver. Não resolveu 100%, mas deu uma resolvidinha, né? Mas enfim, tudo bem. Não dá pra vencer todas, né, galera? Não dá pra melhorar todas. Vamos lá, então. Adoro jogar com esse aqui. O Goku nem arranhou meu HP ainda, velho. Que isso, Goku? Que feio. Ah, pô. Agora ele arranhou, né? Mas nem encontrou meu HP ainda, velho. Receba. Ah, trocaram. Trocaram. Ah, mentira que trocaram, velho. Pô, Big Bang Attack, mano. Ó, tem o Big Bang Attack, né? Mas tiraram o Final Impact. Eu gostava tanto do Big Bang Attack, velho. Melhor do Final Impact. Tá, eu acho que ele já tá começando a me irritar um pouquinho. Esse Verdita aqui não gosta de rico não tô trancando, não. Mano, estragado esse Verdita aqui. Na verdade, esse Verdita Majin é o Verdita Super Saiyan 2. E o Verdita Majin, na verdade, o Super Saiyan 2 com ele na testa. Esse aqui não é o Majin Verdita que a gente conhece. É o Super Saiyan 2 com ele na testa. Olha só. E é tão tal que ele nem fez um Final Explosion. Ele fez um Final Flash. Porque exatamente isso... Nossa, essa Isa tá muito bugada. Porque é exatamente isso que o Super Saiyan 2 faz. X1 de novo? Quer esse outro X1? Quer? Eu aponto o X1, hein? Ah, aí sim, mano. Só bora. Só que eu tenho que parar de tirar X1, galera. Eu tô com peninha do meu controle do PS4. Já mais X1 não é que eu tenho peninha. Muito bem, Spopovit versus Kefla. Já que o Spopovit tem histórico de gostar de... Lutar contra mulheres, né? Coitada da Videla. Vamos lá, Spopovit! Chega mais, Videla. Chegue mais, Videla. Chegue mais. Eita, pila. Tomei. Ero! Receba! Hum! Ah, aí me tirou, aí me tirou, aí me tirou. Ai não, ai não. Ai não. Receba. Receba. Receba de novo. Spopovit tem o seu histórico de lutas... Meio errôneas. Meu Deus, mano. Só LED, hein? Só LED. Receba! Ah, mano. Não consigo controlar esse negócio. Beleza. Falso Coragem. Falso Coragem. Já ativei. Tena que Falso Coragem dura bem pouco tempo. Só dá pra combar mesmo com ele. Especial que é bom, não tem. Eu gosto de Counter-Z, velho. Ô, Counter-Z, Keflinho. Tanto que eu gosto de tu, mano. Ah, meu Deus, mano. É muito ruim o... Spopovit, velho. É muito ruim. Legal que o ataque dele não vai precisar de 4 e barra de 5. Receba! Boa. Ah, vai. Não troca não, velho. Fica aí. Vamos terminar a nossa luta. Tô me lembrando da minha luta contra a Videu aqui. Maravilhosa. Legal. Não sei se o ataque persegue. Nossa, que agonia, mano. Mindy, ela vai jogar bola de energia, velho. É muito burrinha. É muito jovial, né? É muito jovial. Muito jovial. Vocês sabiam que se tu colocar o Spopovit e o Barbeddy na mesma equipe, e tu usar esse especial do Spopovit 3 vezes, o especial do Barbeddy vai arrancar pelo menos umas 5 barras, jogando o jogo original normalmente sem custom. É uma N.A. É uma N.A. estratégia. Esse Jiren aqui tá muito puto, ó. Muito mesmo. Olha a cara dele ali, ó. Mano, mano. Olha a cara do Jiren ali no iconezinho dele. Olha ali, ó. Meu amigo. Boa, hein, Jiren. Só LED, mano. Só LED, mano. Só LED. A cara dele de putaço, velho. Que isso, mano. Que isso, velho. Que isso, hein? Que isso, hein? Aprendendo comigo, hein, CPU? Aprendendo comigo, hein? Essa aí eu gostei, viu? Aprendendo comigo. Olha esse X aí, mano. É o X do Android 8. Meu amigo, eu tô tentando fazer full power. Você não percebeu, não? Cara, ele tá muito puto, velho. Ele tá muito... Mano, olha a cara dele, velho. Ele tá muito puto, mano. Três barras. Bem, não, mano. Três, não, né? Quase quatro. Receba! Um! Deu uma lagadinha, como sempre. Deu uma lagadinha, como sempre. Uma lagadinha. Só uma lagadinha. Padrão, 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 padrão. Nossa, só demora, velho. Mano, esse mod tá muito travado, velho. Muito bem. Teremos uma batalha... Deuses, mais ou menos, né? Só que temos um deus codão e um deus michuruca, né? Como já diria o próprio Kaioshin. Que indelicado. O que o senhor está querendo dizer é que eu não sirvo pra nada. Mano, esse topo aí tá muito prosquiteiro, viu? Tô gostando, não. O cara tá muito grande, velho. Que isso, topo. Que absurdo, velho. Tá grandão demais, menor. Tá grandão demais, irmão. O cara tá gigante, velho. Que isso, topo. Grandão demais, menor. O cara tá muito grande, rapaziada. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Receba! Ah, me dá um tempo, velho. Me dá um tempo, mano. Mano, mano. Mano, o Kaioshin é muito ruim, velho. O foda é porque ele tá duro, eu não consigo combar. Pelo menos, ele tá duro, eu não consigo combar. Dá um X1. X1. Pode pegar o meu especial, pegue. Acho que, mano, eu acho que eu transformar, velho. Ah, não é de V3 que transforma, né? Ô, tristeza. É, é uma transformação, né? Uma fusão. Boa pra buscar. Ah, girei com o dedinho. Nossa, girei, mano. Mano, girei com o dedo, assim, ganhei. Watch, assim. Fracão, mano. Receba. Ah, beleza. Herou! Eita, preula. Nossa, negócio grande. Como assim, cara? Negócio grande. Receba! Ah, que isso, topinho. Que isso, topinho. Ah, não. Por que eu não tô transformando, velho? Ô, vida triste. Ô, mano. Na moral, galera. Na moral, eu vou trocar o Kaioshin. É muito ruim, é muito ruim, mano. Parabéns que você faz a tua arte aí, mano. O Kaioshin é muito ruim, velho. Muito ruim. O cara é muito fraco. Mano, não tem um combo que preste. Beleza, meu irmão, beleza. Beleza. Se você gostou, se inscreve no meu Kenel. E... Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. E eu estou puto com o Kaioshin porque ele é muito ruim.